Epa, gente! Boa roça! Terminando de limpar meu feijão. Creso, você vai deixar minha merenda, Creso? Eu já vou! Eu estou deixada! Quando eu me levantar, eu vou pensar se eu vou deixar ou não! Mulher, você vai deixar minha merenda, Creso! Não tem como eu levar agora não, porque eu também não fiz nada não! Estou lhe esperando lá no cercado. Você vai deixar minha merenda e vá cedo! Estou nem deixada! Você vai deixar meu comer, Creso! Ainda é para fazer ponteira de fogo! Está apagado o fogo! Vou fazer fogo não, vou levar bolacha com enrapadura, se quiser! Vou botar com bolacha aqui, uma enrapadura e vou levar! Vai! Fimare! Eu vou deixar minha merda de comer! Homem, que dia, eu não manso o que é, de danado! E esse bicho vai me mordendo! Ei, menino! Tira uma carinha para mim! Tira uma carinha para mim! Vou subir, porque aqui embaixo só tem verde. Vai subir? Vou! Ei, ei! Só tem verde ali, olha! Espera aí senhora, que eu vou ver se tem carinha madura aqui, porque os pés é alto. Deixa eu ver! Ai meu Deus! Ah, meu Deus do céu! Por isso eu não venho deixar meu comer não, como é que pode? Já vai dar onze horas já pelo jeito e ela não vem não, quer saber que hora ela vem. Ô, mulher cansada para fazer as coisas! Minha Nossa Senhora, se eu souber que ia trazer meu comer, condições de me deixar uma merenda no ano do almoço. Não vem não, não tem jeito não. Como é que abre a poiqueira dessa cancela, hein? Chegou! Abra, você aprende a abrir! Abra! Ó, vamos fazer o badeco no sol quente dessa, hoje é domingo, ela vai me dar no chão com as minhas amigas! E além do maior foi mandar uma mentira, ela está jarando ali pra mim! As abelhas me pegou, eu estou na ferroada! Ó eu, tá vendo? Eu não venho mais não! É por isso que você não chegou! Também a hora dessa já era quase hora de almoço, essa hora de merenda, essa hora de almoço! Ó, tá vendo? Eu não venho mais não! Mas, Criza, pelo amor de Deus, mulher, você não pode me deixar uma merenda para mim, Criza! Ah, posso não! Vim essa vez, eu também não! Também, mulher, hora dessa você não precisa mais hora de merenda não, Criza! A gente trabalhando está com fome, Criza! Isso não é mais hora de merenda não, Criza! E é para agradecer uma hora dessa você vim deixar que eu quase não vinha! Eu não era para ter vindo, era para estar derritada lá! Não, sendo para fazer um favor, você não faz não, Criza! Isso aí é indispensável! Dispensável, eu não sei como você veio, foi um milagre! Muito obrigado! Eu vou comer para você levar vazia, espera aí! Não, não vai esperar não! Não vai ficar aqui nesse sal quente nessa rotuca aqui, me está rolando não! Eu vou embora! Criza, pelo que você está na rota, pelo que você vai aprender as coisas da rota, Cri! Eu vou embora! Ah, minha Nossa Senhora, a mulher não quer... Como é que pode, minha Nossa Senhora?